Procure um lugar tranquilo. Feche os olhos. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Prece do Amor O amor, este sentimento grandioso, resume inteiramente a doutrina de Jesus. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem o sofrimento do corpo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer com os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral e a felicidade durante a vida terrena. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honrado e consciencioso. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam nossos irmãos, para abrandá-las. É olhar a grande família humana como a nossa. Neste momento em que o planeta passa por grandes transformações, somos também chamados para efetuarmos as nossas próprias mudanças. Que o amor, a fé e a caridade sejam nossos guias. Não percamos mais tempo. Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços. Pois se cada um de nós plantarmos uma sementinha de paz, esperança e harmonia, conseguiremos fazer do nosso planeta um campo de amor e compreensão. E neste momento, faça sua oração, seus pedidos e agradecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Amém.